Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, abrindo o entendimento de todos, abrindo o entendimento que tem sido bloqueado pelo mal. Que tenham todos um bom dia, em nome do Senhor Jesus. Eu queria responder uma pergunta que atende a todas as necessidades. Com essa mensagem, com essa meditação que nós vamos dar agora, nós acreditamos, nós cremos que quem praticá-la, quem praticá-la, quem obedecê-la, quem colocá-la em exercício imediatamente, então vai atender a todas as suas necessidades. O que você precisa? Você está procurando um casamento? Você está procurando ter um emprego bom? Você está procurando dinheiro? Você está procurando saúde? Você está procurando o que para a sua vida? Você quer comprar uma roupa melhor, de marca? Você quer ter uma vida de qualidade? O que é que você quer na sua vida? O que é que você quer? Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Jesus deu a liberdade para o cego pedir o que ele quisesse. E eu creio que ele dá a liberdade para você pedir o que você quiser, agora, com uma condição. Presta atenção. A condição é essa. Você tem que atender a palavra dele em primeiro lugar. Não adianta, não adianta você querer fazer do seu jeito. Não adianta você querer impor a sua vontade ao Espírito de Deus. Não adianta você querer fazer as coisas de acordo com o seu coração. Não. Não vai dar certo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não adianta oração. Não adianta jejum. Não adianta leitura da Bíblia. Não adianta nada. Você tem que fazer algo que vai sacrificar. Você vai ter que sacrificar. Sacrificar. Para poder atender essa condição que Jesus se nos impõe. Porque você sabe, né? Jesus não é mágico. Ele não é como o Aladim da lâmpada maravilhosa. Você pede, ele esfrega lá a mão na lâmpada e pronto. Acontece. Não é assim. Muita gente é tão obtusa na sua forma de entender as coisas de Deus que ficam esperando, contando com os outros para resolver os seus problemas. Eu oro por vocês. Eu tenho orado por todos vocês. Mas eu sei que somente aqueles que seguem, que obedecem essa regra inflexível, essa lei da fé, a lei da fé, o primeiro mandamento da lei da fé, digamos assim. Sabe qual é o primeiro mandamento da lei da fé? É o que Jesus disse. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Significa um casamento, minha amiga. É a mesma coisa que o casamento. Você é a noiva e você quer se casar com o noivo. Então você tem que entregar a sua vida para ele. Só depois que você entrega a sua vida para ele que ele se entrega para você. É um toma lá, dá cá. A Bíblia está cheia de fatos, de ensinamentos que dificilmente são aplicados na vida das pessoas. Porque as pessoas querem primeiro, elas querem primeiro a casa, querem comprar o vestido, querem cuidar dos convidados que vai ter na festa. Não vai dar certo. E essa é a razão porque a maioria, a maioria dos crentes são fracassados. Porque eles não, não se entregam. Eles não se casam. Eles não têm compromisso com o Senhor Jesus. Só têm compromisso quando estão dentro das igrejas. Aí não dá. Minha amiga, meu amigo, pense comigo. Jesus disse, aos que me honram, eu honrarei. Quer dizer, é tomar lá da cá. É a lei da fé. Mas para que nós possamos honrá-lo em primeiro lugar, nós temos que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, as nossas concupiscências, os nossos pecados. Nós temos que sacrificar a nossa carne, a nossa vida. Você me desculpa ser tão franco, mas não tem outra forma de falar desse assunto se não ir direto no ponto. A sua vida, como a minha vida, depende da atitude que você ou eu tomamos, como nós tomamos, em relação a Deus. Então, hoje eu estou colhendo o fruto do que eu plantei ontem. E um dia eu assumi essa fé. Um dia eu assumi toda a minha vida, eu coloquei primeiro na mão de Deus. Não foi fácil. Não, eu confesso a você. Eu levei um ano, no mínimo, um ano ouvindo a palavra de Deus, mas não me entregava. Eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Então, na igreja eu entregava a minha vida para Jesus. Mas quando eu estava fora da igreja, eu queria viver a minha vida. Eu não queria abrir mão da liberdade. Eu não queria abrir mão das minhas carnalidades, das minhas aventuras amorosas, por exemplo. Não. Então, enquanto eu fiquei nesse lenga-lenga, não aconteceu nada. Até que o Espírito Santo me falou assim. O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, pronto. Caiu a ficha. E então eu me entreguei. E é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando de uma experiência minha, vivida, há 57 anos atrás. 58, porque eu fiquei um ano para me converter. Então, se você quer que o reino de Deus esteja disponível para você, primeiro você tem que entrar nele. Você não pode gozar dos privilégios do reino de Deus do lado de fora. Você tem que entrar nele. Mas para você entrar nele, você tem que abrir mão. Você tem que sacrificar o seu eu, a sua vontade, suas concupiscências. E eu sei, eu sei que é difícil. É difícil. Por isso que Jesus disse. Nem todos entrarão no reino dos céus. Quando ele impôs essa rega para o jovem rico, ele ficou muito triste, porque Jesus disse, ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Ah, não. Aí, não. Ele ficou muito triste, profundamente triste, porque ele era muito rico. Pois bem, minha amiga e meu amigo, hoje, as pessoas não são ricas de dinheiro e não tem pena de colocar o dinheiro na oferta, mas tem pena de colocar suas vidas no altar. Tem pena de fazer a vontade de Deus. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Vale a pena. Uma senhora veio falar conosco, um bispo aí. E ela falou assim, o bispo, eu estou há tantos anos na igreja, eu já fiz 15 fogueiras santas. E a minha vida continua a mesma. Não mudou nada. Mas, senhora, perguntou o bispo, por quê? Qual o problema? Não sei, bispo, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Aí, o bispo fala daqui, fala dali, orienta daqui, orienta dali, até que ela, no fundo, no fundo, abriu o jogo. É, bispo, eu tenho um amante. Eu tenho um amante. Ela tinha um homem que era casado. Então, ela vivia com esse amante há uns 15 anos. Sei lá quanto tempo. Então, como é que uma pessoa dessa pode ter a cara de pau de querer cobrar de Deus uma coisa que não deu para ele? Então, se você não der, você não vai receber. Ou é, ou não é. Lembra uma vez que eu falei, ou dá, ou desce, é isso aí. Ou você dá a sua vida para o Senhor Jesus e sobe. Entra no reino de Deus, ou então, minha amiga, você desce para o inferno e ninguém vai poder fazer nada por você. Porque você sabe da verdade. Ou é, ou não é. Com Deus não existe meio termo. Ou é, ou não é. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês têm necessidade, vão ser acrescentadas. Deus abençoe e que, finalmente, a ficha caia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.